Perfeito ali pro Berola, né? O zagueiro foi muito bem pra cortar. Se a bola fosse um pouquinho mais alta, seria um passo sensacional. Gatulo vai pelo meio. Abriu boa bola pro Leandro Donizete. 2 a 0 no Nacional. E o último jogo, o RT 1 a 0 no Tupi. Todos os mandantes vencendo, com exceção do Galo. Carrinho foi esse que fez ali o Rosinei. Forte demais. Senta girar, consegue o Rosinei. Tá caído o Vanger. Rosinei, chegando o Dátulo. Neto Berola. Dátulo aberto ao Argentino. Demora demais o Berola. Dátulo. Sobrança na primeira trave. Corte do Sobis. Rafinha. Fluminense tenta um contra-ataque. Rafinha domina pela direita. Faz o giro. Felipe tá pedindo no meio. Chegou nele. Felipe prendeu o Biro. Biro tava impedido. Boa bola pro Rafinha. Condição legal. Lá vem o Fluminense. Bola tocada pro Biro. Biro. Rosinei. Errou o Rafinha. O Fluminense perde uma grande chance. Passou na boa. Passou bonito. Fernandinho na linha de fundo. Cruzamento. Passou pelo Rosinei. Diga. Gão adiantou demais. Luan. Rosinei. O Atlético vem na pressão. Lá vem Luan. O cruzamento pro Alexandro. GOOOOOOOL. O atleta com o Lucas Cândido. Luiz Ricardo. O Rosinei chegou pra tomar da boa. Luiz Ricardo não gostou. Ficou reclamando. Vem um Atlético. Júnior César tentou ganhar ali pelo lado esquerdo. Correia tocando. Torcedor ensaiando. O Atlético tira. Bola volta. Com o Tardelli. A bola recuada pro goleiro Lauro. Tem muita velocidade. Mas tenta demais forçar as voltas. Secavar os tempos. Seguisse o lance. O próprio Ritz daria dele. Emerson. Bola bola pro Marco Berola. Lá pelo lado esquerdo. Gonzales da marcação. Ele limpou. Bateu firme. Pegou goleiro. Soltou. A sobra do Fernandinho. Tenta limpar a jogada. Não consegue bater pro gol. Rosinei. Ele já tenta ligar aqui o contra-ataque. Faz o lançamento tentando achar o Gabriel. Muito forte. O Rosinei tá com ele. Gabriel apostou velocidade. Rosinei usou o corpo. Entregando com Emerson. Devolvendo com o Rosinei. E o Bruninho entrou no jogo. Não é Luciana? Entrou no jogo. No lugar do 15. O Luiz Antônio. E sobre o Lucas Cândido. Na jogada anterior. O Cuca tinha ficado irritadíssimo. Virou de costas. Isso levou um susto. Quando viu que a bola do Lucas Cândido tinha entrado na rede. Tinha sido gol do Atlético. Ai. O Carlos Eduardo funcionando um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Com o Gabriel. Quando tava melhorando. Toma um impacto. Não vê como é que vai reagir o Flamengo. Vai ter que se adiantar. Sair mais pro jogo. E dar mais espaço pro Atlético. Que é tudo que o Cuca... E aí tá na marcação ali do Carlos Eduardo. Começa o jogo. Com o Gabriel. O Bruninho tá na grande. Passe a mais atrás pro Val. Rosinei tirou dali. O Flamengo fica com a posse de bola outra vez. Lançamento pro Alexandro. Tirou Diego Sacomã. Responde Leandro. Donizete. Não domina ali o Lucas Cândido. Sobra fica com o Emerson. Com o Elias. O passo foi curto. Rosinei esperto. Tomou do Magal. Vai embora o Galo com o Rosinei. Dá pra jogar pelo Júnior César. Cruzamento. Subiu. Cortando o Ferron. Bolinha pintando. É gol do Criciúma. Aqui o Magal se atrapalha todo. Lá vem Atlético. Na sequência o Magal faz falta. Falta forte ali. Sai amarelo pro Magal. Colocando por trás e fazendo uma carga no ombro do Adrianinho. Quando ele tentava ingressar a grande área. A falta pra mim ficou consolidada, mas fora da área. Carlos César boa. Enfiada por Rosinei. Alexandro se desmarcou. A bola pra ele de peito. Alexandro deu a defete com o Paranaensei. Mogi Mirim. 0x0. Cruzeiro. E São Paulo no Mineral. Josué. Pende a bola. Um pouquinho pra vir a má jogada. Com o Belete e com o Eduardo Oliveira. Com o Matheus Carvalho. Você curtindo o futebol campeão. Estamos na 19ª rodada. Última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Perde a bola. Pierre fica com ela. Rainer vai pra cima. Conseguiu tomar. A bola no Sobis. Rosinei deu um biquinho na bola. Acertinho. O Sobis ficou irritado ali querendo a falta. Ali o Moisés foi mais esperto. O Josué. Só que depois ele rouba. Rosinei. Conseguiu tirar. Tardelli. Tem dificuldade pro domínio. Portuguesa tenta sair pro jogo com o Moisés. Vai ser mau resultado. Torcida do Corinthians pressiona. Michel joga a bola pra área. Chegou ali o Ralf pra tirar. Completa Ibson. Chega ali o Alexandro. Ele e o Gilberto Silva se atrapalharam mutuamente. Guilherme fez o favor ali de também errar. Guilherme. O do Atlético. Tocou. Júnior César. Ameaçou. Bola pro Bernard. Edenilson vai com ele. Bernard tentou o cruzamento. Desvio. Gol. Bola do Gemerson lá na frente. Tenta subir o Luan. Alexandro. Guilherme. Tenta dominar na intermediária. Caiu sentado o Guilherme. Tá valendo. Rosinei. Luan de primeira pro Guilherme. Recebeu. Na frente pro Rosinei. Na frente do goleiro. Desviou. O toque pro gol. Gol. Mancato letteralmente. É stato disturbato un po' dal difensore de San Paolo. Sto cercando di ricostruire la sostituzione. L'ultima fatta da Cuca per l'atletico Minero. Dovrebbe essere uscito Luan. E entrato Guilherme con il numero... Marcos Rocha. Pronto para jogar bola dentro da área. Duvila. Olha o Ronaldinho da Ucci por ali. Que confusão. Olha o gol. Rosinei. Gol. And for Arsenal. Marconi. To Carbonero. Para for Rosinei. Leandro Donizetti. To Pierre. Bernat. Junior Cesar. Boa jogada do Junior. Para cima do Ari. O cruzamento para o Araújo. Perna esquerda na bola do Travessão. Ainda o Atlético. Carlos Cesar. Limpou o jogo. No meio. Conjou. Carlos Cesar. Gleico pegou. Soltou. Rosinei. Gol. Duatlete. Es el apodo que desde niño tiene este Eric Diment. Aquí viene el servicio, el corazón del área, el rechazo de Aquivaldo Mosquera. Se pelea en el medio campo. Quien la pone en orden es Rosinei. Vean que buen pase le pone a Cristian Benítez que está peleando con el colombiano. El Chucho tiene el segundo. El Chucho. Gol.